Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar do primeiro milagre de Maria. Eu já até comentei isso aqui nesse canal, mas a ignorância protestante sobre o que é milagre é tão grande que eu falo que o diabo não é criativo nunca e ele sempre volta com essa coisa que Maria não fez milagre e mostra o milagre de Maria na Bíblia e lá nas bodas de Cana é o primeiro milagre de Maria na Bíblia. Se você entende o que é milagre, se você sabe o que é milagre, a Bíblia fala com os apóstolos, Estevam, eu já cansei de falar aqui em vídeos, está lá que eles faziam milagres, mas eles faziam milagres por eles mesmos? Não, o milagre é o humano pedir intercessão ao ser maior, a Deus. Por isso é que Maria não pode ser deusa, porque a gente pede para ela rogar por nós a Deus. Esse é que é o detalhe técnico que o protestante não sabe, porque ele não tem milagre no protestantismo, milagre de verdade. O que ele tem lá é o cara que saiu da cachaça, o cara com dor de cabeça, cara, alguns problemas protestantes se curam até por rivotril e tirar o cara do vício, tem vários centros de reabilitações para isso. Milagre mesmo, é só na igreja católica, desculpa. Então, o que acontece? Eles ainda botam a objeção que Maria não pediu milagre, ela só informou que estava faltando vinho. Então, eu penso assim, o protestante quando ele reza para Deus dizendo, olha, lá em casa está faltando dinheiro, ele só está, né, informando a Deus que está faltando dinheiro. Eu estou falando dinheiro porque é uma coisa que o protestante entende, né? É esse nível. Eu acho que quando a pessoa chega para Deus e fala, está faltando dinheiro, está faltando saúde, o Senhor está me faltando fé? É para que o Senhor complemente aquilo. Não é uma simples informação quando você diz para Deus que a misericórdia é doação absoluta, correto? Você está apenas informando. E se você duvida que Deus é doação absoluta, olhe para a cruz. É claro que você não vai olhar para a cruz porque você acha que aquilo é idolatria. Você acha que adorar a Cristo é idolatria. Vocês vão ver isso mais tarde no Pérolas Protestantes. Hoje tem Pérolas Protestantes, às sete e meia da noite aqui. Está só fazendo um merchan. Então, meu irmão e minha irmã, assim, eu acho ridículo isso. O cara não sabe o que é milagre. Entendeu? Eu falo que o protestantismo é algo que se combate com gramática, não tem muita teologia ali. Cara, é ridículo. O cara que chega para mim e fala, ah, Maria apenas informou. Maria não fez o milagre na hora. É de doer. Aliás, como é que é? Nem Maria não fez o milagre na hora. É que quando Maria, né, informou a Jesus, ela não, ele não fez o milagre na hora. Vocês vão ver isso lá no Pérolas Protestantes mais tarde. Então, meu irmão, o que que acontece? É o que eu falo. O protestantismo é, é simplesmente, a única coisa que tem no protestantismo é a sola dóxica. É a própria opinião. Não tem uma teologia séria, não tem uma filosofia séria, até porque muitos deles desprezam a filosofia. Não tem um estudo da gramática séria, o que é uma coisa muito interessante, já que eles defendem a sua escritura, eles deveriam defender também o uso da gramática, coisa não só do português, mas do grego, do latim, para depois vir dar pitaco, uma coisa que eles dizem que é muito simples, que é a Bíblia, e é tão simples que cada um entende, né, as coisas completamente diferentes. E eles fazem uma desonestidade de isolar versículos, como, ah, só Jesus Cristo é o mediador, é o único mediador, e o cara não lê o versículo seguinte na cruz? E depois pede pro pastor, olha por mim? Então, o protestantismo, ele tá se tornando o quê? Cara, uma busca por bens materiais, não há transcendência do protestantismo, tá? Já deixou de ter há muito tempo, porque tudo pra eles, né, não, tem que ser aos, nos olhos humanos, não existe a fé, que é a certeza daquilo que não se vê, pra eles tudo tem que ter uma certeza absoluta, tem que ter uma certeza da fé, porque se a fé, a certeza das coisas que não se vêem, ela não é uma certeza absoluta, certeza absoluta é aquilo que você vê. Então, quando você fala de eucaristia pro protestante, ele não entende. Quando você fala o que é milagre pro protestante, ele não entende. Ele não entende porque não existe milagre pra eles. Entendeu? Ou milagre, falando meio protestante, não tem milagre, você pode procurar um meio protestante, no nível católico, não tem. Vai ver se tem um coxo de calanda no meio protestante. Às vezes, eles dizem que o cara ressuscitou lá no raio que o parta do Zimbábue. E detalhe, eu já vi esse relato em Metodista, em Batista, em Presbiteriano, em Igreja Bola da Neve. E o detalhe é que o pastor, quando conta, ele sempre dá aquela congregaçãozinha lá naquela seita. Né? E o gente do céu, é impressionante que o cara, né? Ah, quem ressuscitou? Não, foi o pastor da Igreja Batista. Quem ressuscitou? Foi o da Metodista. É o mesmo milagre. Só muda o pastor. E não tem comprovação disso, como, por exemplo, o Cocho de Calanda, como, por exemplo, o Manto de Guadalupe, como, por exemplo, o milagre de Fátima, que eles atribuem. Um baita milagre daquele é o diabo. Porque ele não sabe o que é milagre. Milagre, cara, é algo que o diabo não pode fazer. Não tem como o diabo fazer. Porque se o milagre o diabo pode fazer, os fariseus estavam completamente certos em dizer que Jesus fazia milagre em nome de Beuzebú. Você está no atributo do diabo? O dom da criação. Carambola. Então, o diabo não faz milagre. E, cara, você chegar para mim e falar que Maria só informou a Jesus que faltava vinho, e Jesus depois fala, o que tem entre mim e ti, mulher? E vocês dizem, olha como é que vocês são contraditórios, logo em seguida, vocês dizem que Jesus respondeu a Maria grosseiramente. Cara, se Maria só estava informando e Jesus responde ela grosseiramente, mas por que ela diz logo para os servos que ela fazia tudo o que eles vos disseram? Se Jesus não ia fazer nada. Se Jesus não deu indicação que ia fazer nada. Como é que pode um treco desse, gente? Como é que pode um treco desse? Me responde. Ora, se Jesus não deu indicação que não ia fazer nada, por que que Maria chega e logo fala para os servos? Ele não falou para os apóstolos, falou para aqueles que estavam trabalhando, servindo vinho, fazer tudo o que eles vos disser. Sabe por que o protestante não diz milagre? Porque ele não teve milagre de Maria? Porque ele não sabe o que é milagre e ele não sabe o que é conversar com Deus. Como eu falei, quando ele chega para Deus, fala, está faltando dinheiro na minha casa, senhor. Senhor, falta o dinheiro da minha casa, senhor. Falta a saúde da minha casa. Ele só está informando a Deus. Não, o que tem ali é a intimidade entre aquele que pede, aquele que suplica, e o senhor, que é Deus, que está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu falo que só na igreja católica Jesus Cristo é o senhor. O resto é tudo gambiarra. E aí Jesus pergunta, como a gente coloca, o que há entre mim e ti, mulher? Ora, meu irmão e minha irmã, é a pergunta que Jesus Cristo faz para nós, que vamos pedir a ele, o que há entre mim e ti, para você informar isso, para você pedir esse milagre? Se não há nada entre mim e ti, não há milagre. Se nós não somos irmãos de Cristo, não pode haver milagre. porque Deus não escuta pecadores. Está lá em João falando isso. É o primeiro milagre de intercessão que tem na Bíblia. Foi Maria. Depois foi aquele centurião. Depois foi aquela mulher lá que não tem nem o nome, aquela cananeia. Depois foi Jairo pedido pela filha dele. Ele não estava pedindo ao homem comum, à criatura comum. Ele estava pedindo a Deus. E se você não entendeu isso, você não sabe o que é milagre. Você sabe o que essas gambiás ensinam? Essas safadezas, essas impurezas que tem no mundo que não ensinam a verdadeira palavra de Deus. Ou então a Bíblia está errada dizendo que Estêvão fazia milagres. Que os apóstolos faziam milagres. Mas faziam milagres por quê? Porque eles tinham íntima relação com Deus. E essa relação não termina na vida terrestre, porque nada nos separa de Deus, nem a morte. Por isso que a Bíblia fala que os santos no céu, estão lá em Apocalipse, são sacerdotes. E qual a função dos sacerdotes lá em Hebreus? É interceder pelo povo. Nós não somos uma raça de sacerdotes, só aqui na Terra. Isso é uma realidade apenas terrestre. É uma realidade celeste. Por isso é que os santos que estão íntimos com Deus, que participam da primeira ressurreição, que é espiritual, que somente a Igreja Católica entende isso, que o protestante não consegue entender, porque tudo para ele é material. é como eu falei, é uma fé. Não, é uma crendice. Porque ele não tem a verdadeira fé, que é a certeza daquilo que não se vê. O que o protestante quer é sempre certeza absoluta. Por isso que ele não tem fé, ele tem crendice. É isso que ele tem. Então, dizer para mim, que Maria não fez milagre, não fez da Bíblia, é você não entender o que é milagre. Chegar para mim e falar que Jesus foi desrespeitoso com Maria, é dizer para mim que Jesus não respeitou honrar pai e mãe. Ele que é exemplo de fé, não honrou pai e mãe, por isso é que tem aí, né? Filho matando pai, matando mãe, por causa dessa caixa de Pandora que é o protestantismo, que Lutero abriu, e só trouxe desgraça para o mundo, só trouxe mentira para o mundo, ao ponto de dizer que a verdade é relativa. A verdade não é relativa porque Jesus Cristo não é relativo. E Jesus Cristo diz que ele é a verdade. E só existe uma verdade. Só existe um Deus, que é trino, pai, filho e Espírito Santo. Porque Deus, quando ele diz que é único, ele não diz que ele é solitário. Assim como a gente fala, este é a minha única família, não quer dizer que é uma única pessoa na família. Quando a gente diz que a única religião de Cristo é a católica, não quer dizer que ela é única porque tem uma só pessoa lá que é o Papa no Vaticano. Mas é porque nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus. E quando Jesus Cristo pergunta para a gente qual é a relação entre mim e ti, é que eu digo, senhor, eu sou teu irmão, me acolhe, senhor. Tu que, senhor, que é nosso pai, porque eu sou descendente da igreja, me acolhe, me falta fé, senhor. Me falta saúde, senhor. Me falta perseverança. Então, quando eu falo isso para Deus, eu não estou informando para Deus apenas. Eu estou informando para que Ele, com a misericórdia máxima absoluta, se conforme da minha miséria naquilo que falta, Ele complemente. Por isso que os apóstolos falam, nos falta fé, senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente não está informando apenas que está faltando pão, a gente está... que faltai. Apesar do faltai, falta pão. podia ficar só ali. Correto? Só o falta pão, Jesus já entende. Porque há uma intimidade entre aquele que ora e o Deus vivo, nosso senhor Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, meu irmão e minha irmã, agradeço a vocês aí pela audiência, pelo apoia-se. Se inscrevam aí no canal, divulguem aí o canal. Sete e meia. A gente tem pérolas protestantes aqui no canal hoje. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém. E aí E aí E aí E aí